Eu tô vendo aqui. Eu já quero começar perguntando sobre essa questão de tá viva. Em fevereiro. Tu quase foi, né, cara? Quase. Cortei a artéria, cortei o braço, cortou a artéria, os tendões da mão. Misericórdia. Com um copo de vidro, viu? Mas como que foi esse acidente? Eu fui guardar um copo no armário, com a mão direita. Quando ele quebrou, eu soltei, bateu no balcão de baixo. E eu vi o rosto pra não pegar no rosto, pegou na mão esquerda. Mas ia pegar no seu rosto. Não, eu só virei assim. Ah, assim, pra não explicar, é assim. Reflexo. Reflexo, e aí pegou na mão esquerda e cortou a artéria, os tendões da mão. E como foi? Nossa, foi muito rápido. Foi questão de segundos, no dia do aniversário do meu pai. Então, eu vi, eu acompanhei todo. Tadinho. Como que ele ficou, assim? Desesperado. Eu acho que ele ficou mais do que você, né? Eu não sei, nem como que... Olha, minha mãe tava na cozinha, eu falei, Mãe, cortou fundo, vai dar ponto. Eu bem assim. Mariana, nossa. Eu quando cortei meu dedo. Aí eu peguei e tampei a mão assim, parecia uma boca aberta. Aí, na hora que a gente viu, tava sangrando muito, né? Já. Meu pai ia tomar banho. Ele ia tomar banho. Ia. Aí não deu tempo. Aí ele já me levou na hora. Eu fiquei, eu desacordei, né? Desmaiei porque eu perdi muito sangue, né? E aí eu só lembro que eu acordei lá no... No UPA lá, que meu pai me levou no UPA, que era mais perto. No universitário? Não, na Moreni mesmo. Na Moreni mesmo? Aí, se fosse no universitário, acho que eu tinha... É. De vala. É, já tinha. Te arrasta. Mas sangrando muito. Eu sangrei muito. O carro da minha mãe ficou lavado de sangue. Meu pai, minha mãe, tudo sujo de sangue. Foi muito rápido. Meu pai não demorou nem cinco minutos pra me levar. Já colocou você no carro e partiu. Aí chegamos lá. E aí foi aquela... Aí cheguei lá no UPA. Aí a menina queria te aferir a minha pressão. Disque, né? Eu não lembro, né? Disque. Não lembro. Aí meu pai já fez aquela confusão, né? Que todo pai faz quando ele tá doente. Pois é. Ah, é o seu pai no caso. Então lá ela é o contrário. Normalmente é a mãe que faz, né? É, mas minha mãe tava desesperada, entendeu? Tipo, um tava empurrando, o outro tava... Tá. Lá em casa é os dois, entendeu? Sim. É que eu sou a caçula, né? Então isso... Que entendo! Depois eu vou perguntar sobre isso aí. Mas continuei a questão do acidente. Aí eu entrei pra dentro, fizeram um tourniquete na minha mão pra estancar o sangue. E me deram... Eu nem lembro o que eu tomei lá, que eu fui melhorando. Aí minha mãe me trocou de roupa e me mandaram pra santa casa. Aí lá eu operei a artéria e os tendões da mão. Duas cirurgias. Eita. Você ficou com uns dias internada? Dois. Dois dias. Dois dias. Dois dias. Eu só queria a minha casa. O meu pai e minha mãe. Sério? Mas sua mãe ficou com você lá? Ficou. Porque no final eles achavam que eu tentei me matar, tá? Sério? Aham. Porque geralmente quando chega corte de mão, de punha, assim... Ah, o pessoal no hospital. Ah, é no hospital. É porque... Ah, acontece muito. É, normalmente pessoas suicídio e tal. Aí eles acharam isso. Aí minha mãe me acompanhou. Eu dei graças a Deus que eu não fiquei sozinha. É isso, já tomei o que... Porque senão já ia vir psicólogo. E ela ia ficar chorando lá porque eu não sabia o que eu ia fazer. Porque eu sou literalmente uma mãe pura. A minha irmã, quando ela tomou veneno sem querer, acharam que ela sentou se matando. Trataram ela super mal no hospital. Não, eles não me trataram mal. Mas assim, eles falaram que minha mãe tinha que me acompanhar por conta do corte, que eles achavam que eu tinha tentado me matar. É que pra não ficar sozinha. É, aí eu operei da artéria de noite. E no outro dia eu operei os tendões da mão. Mas os tendões chegou de romper? Romper todos. Sério? Caraca, foi sério mesmo. O chicote. O chicote, na verdade. Sim, sim. E aí eu cortei todos. Aí o médico fez uma amarração. Aqui, ó. Tem a marca certinha aqui, ó. Ele fez uma amarração pra poder costurar, né? Aí ele falou que o meu movimento ia ser muito pouco. Aí ele fez a cirurgia e ele falou que eu fiz a minha parte. Agora Deus vai fazer a dele. E Deus fez? Deus fez. Amém. Amém. Tô viva, mexendo todas as mãos. E eu fiquei preocupada, né? Eu trabalho com as mãos, né? Eu faço serviço de estética, então eu fiquei meio deprimida. Sério? Misericórdia a Deus, eu sou tua filha. Mas só que assim, Deus faz a live, né? Exatamente. Sabe que a gente tem nenhum momento. Só Deus estar vivo e já tava ótimo, né? Ótimo. Sim. Ótimo, né? Apertei bastante mesmo doente, né? Caramba. Não, não. Eu fazia meu pai fazer café da manhã todo dia. Gente, eu sinto falta de um café da manhã na cama todos os dias. Eu lembro que eu vi o Seu Gilmar, tipo assim, ele ficou, o início ali, né? Depois do pós-operatório, enfim, quando você foi pra casa, eu lembro que eu acompanhando, né? E a Larissa fazia questão de ficar filmando, né? Eu mandava só te filmar, né? Porque eu não conseguia. O coitado Seu Gilmar. E aí eu lembro que chegou um dia que ele se revoltou, cara. Porque eu acho que ela tava fazendo ele de empregado demais, assim. Aham. Eu não aguento mais, Larissa. Você é? Você é, Larissa? Você tá achando o quê, Larissa? Você acha que você tá aí na cama, você não quer fazer mais nada? Era desse jeito. Foi desse jeito. É porque eu fazia ele me dar comida na boca. Ah. Eu fazia ele me ajudar a tomar banho. Era tudo. Tudo. É. Mas eu não podia realmente. Mas aí eu aproveitava um pouco, entendeu? Um pouco. Era necessidade. Normal, normal. O outro. Não, eu aproveitava muito dele. Pai, tia, Ando, só sabe, né? É. Ah, normal. Eu doente. Eu doente sozinha. Não, minha mãe também, cara. Eu também aproveitei dessa minha mãe. Sério? Tadinha. Ela não dormia. Meu pai dormiu no sofá 20 e poucos dias, acho que. Sério? Deu 26 dias que eu fiquei com a Tala. Ele dormiu no sofá. No sofá por quê? Porque eles não queriam deixar eu dormir na cama. Porque a minha cama é muito alta. A deles é alta, mas não é tanto. E pra mim, por conta do braço. Porque eu não sabia se eu ia se mexer, se eu ia bater o braço. Eu ia cair. Gente. Meu pai dormiu no sofá. Sério? Meu Deus. É bem pai, né? É muito cuidado, hein? Minha mãe também... Só que minha mãe não dormia, né? Porque eu me mexia a noite inteira. Eu sentia dor. Mas ela ficava com você na cama. Aham. Ela dormia comigo na cama. A cama deles são grandonas. Só que eu dormia na ponta e não tinha posição pra dormir. Então doía muito. Meu braço à noite era o pior horário. Parece que a dor vem tudo à noite. Aí minha mãe ficava a noite toda acordada comigo. E isso aí foi quantos dias, Lari? 26 dias. 26 dias nessa pegada, assim. Com um ponto, né? Aí eu fiquei. Aí depois eu tirei. Comecei a usar uma outra tala. Que eles me deram. Comprei uma talinha. Coloquei. Aí comecei a fisioterapia. Foi, se eu não me engano... 30 sessões, 40 sessões de fisioterapia. Caraca. Todo dia. Três vezes na semana acupuntura. Fiz, fiz eletro no braço também. Pra voltar o movimento. Eu não fazia isso aqui no braço. Você não conseguia fazer? Não, agora eu já faço. Eu não fazia nada. Não fazia assim com a mão. Não conseguia pegar nada com a mão. Voltou tudo. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu achei que... Assim, né? Por um momento a gente fala. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Minha profissão? Acabou. Eu não sei. É. Eu não sei mais. Eu não sei. Eu não sei.